E agora a questão da biografia é tratar sobre o caos no jogo da vida. A teoria do caos surgiu nos anos 60, apesar de que desde o fim do século XIX, começo do século XX, o caos já estava querendo nascer. Por quê? A gente tem o século XVII em que a física cotoniana conquista o mundo. As pessoas ficam fascinadas com o fato de você jogar, calcular e cair nele lugar. O fato de você construir uma máquina e ela funcionar. Acho que estão aqui estudando, o Newton de fato conquistou o mundo. E então no século XVII, XVIII e XIX foram um século de espermantismismo para a humanidade. no sentido de que mudar o mundo e melhorar o mundo. E você poderia ser capaz de prever tudo para sempre com aquela ciência. Afinal, funcionava com o Newton. Isso acabou culminando na ideologia positivista, que era cientificista, apesar de que cientificista burra. não, porque ela não considerava certas coisas e não pensava no todo para formular suas teorias. Ela era muito sistemática e pensava muito na parte e estava pautada nesse otimismo de Newton de Newton e de Decapas. Bem, já no século XIX, alguns matemáticos começaram a contestar esse otimismo. Entre eles, que não era nem matemática, era um físico, físico e matemática, Henrique Poikaré. O Henrique Poikaré, ele pensou, ah, é muito fácil calcular a tensão gravitacional entre dois corpos. Todo mundo aqui sabe, certo? Se não sabe, você vai para a igualação com os números e funciona. O Henrique Poikaré decidiu tentar calcular a tensão gravitacional entre três corpos no mesmo sistema. E aí, basicamente, ele chegou a uma solução matemática que era insolúvel. Ele não conseguia determinar com certeza como esses órgãos iam agir ao longo do tempo. Se aquilo ia subir. Isso tudo foi a pretexto de um rei norueguês que fez um concurso para saber se o sistema solar seria estável. E o Henrique Poikaré ganhou o concurso com essa teoria dele. Mas ele provou que o nosso sistema solar seria instável por um bom tempo. Mas, com três corpos interagindo sobre si, era uma coisa realmente complexa. A matemática daquele tempo não era capaz de dizer como agiria aquele sistema. Isso foi no século 19. Poikaré, no final do século 19. Poikaré foi um dos grandes inspiradores do Einstein. Dizem até que Einstein deu uma boa copiada do Poikaré, plágio, mas isso é um trigo, eu não sei. O fato é que ele revolucionou. Outros matemáticos... Bem, na visita equatoriana, tudo pode ser escrito na forma de uma equação. E consequentemente, você pode criar um gráfico a partir de tudo. Certo? E desse gráfico, você cria os conceitos de derivada integral. Bem, é nisso que se baseia toda a visita equatoriana e praticamente no que a gente aprende na escola. Em calcular áreas de gráficos e em calcular áreas de tangentes. E já no século 19 começaram a achar curvas que não tinham tangente. Gráficos ou imagens que não tinham uma área definida. E isso começou... Mas achavam que isso era apenas monstros matemáticos e não se aplicaria a vida real. Bem, então isso tudo... Voltando, não me perdi muito, vou economizar no futuro. O caos, ele surge pra tentar prever ou analisar coisas altamente imprevisíveis. E ela tem aplicações no clima, na economia, população, dinâmica dos fluidos. E muito mais outras coisas. O fato é que a pele do caos, ela não se prende a um termo específico do conhecimento. Ela tenta pegar... Ela tenta unir tudo que é caótico e tudo que é complexo. Tudo em volta de alguns conceitos fundamentais. É... O caso do jogo da vida, ele é um caso de caos determinístico. Que... Você tendo um certo padrão, por causa das regras, como as regras são sempre as mesmas, o padrão seguinte vai ser sempre o mesmo. Então... Ah, isso quer dizer que o quadrado vai sempre ficar estável. Porque as regras seguintes vão ser sempre as mesmas. Então é um caos determinado, porém imprevisível. No caso do quadrado é imprevisível. Mas... É previsível. Mas no caso do que eu conselho pra vocês, ele é completamente... É... Imprevisível, se você pensar no todo, você tentar prever que formas vão se formar no final. Ou a que tamanho aquele sistema vai chegar. Ou a quantidade de células vivas finais. É muito difícil prever isso. Só que ele é determinado. Então ele é determinado, porém imprevisível. Assim como se tentar prever que novos caóticos, como a economia... É muito difícil. Senão você economia estaria ganhando muito, muito dinheiro. É... A dinâmica dos fluidos, que é regida pelas regras de Newton, também, não só. Ela também se mostrou altamente caótica. E... E não consegue ainda... É... Prever, exatamente, o comportamento de certos fluidos. Bem... O... É... E a ciência... O caos, ele destaca principalmente pela... Como se estudo são qualitativos. Você não pode pensar em cada pedacinho dele. E... Na verdade, o que define o caos é um... É a não-linearidade da causa e da consequência. Uma pequena causa pode ter uma grande consequência. E... Talvez uma grande consequência seja uma pequena causa. É... Então você usa de computadores e gráficos pra estudar esses sistemas. Na época, isso foi muito criticado. Os matemáticos diziam... Ah, estou olhando imagens. No caso dos gráficos. Que... Que babaca. Porque... Imagem é coisa de quem se lude. E... Para gerar essas imagens, você precisa de computadores extremamente potentes. Por isso que a teoria do caos, ela só pode... Começar a melhorar a partir dos anos 60. Apesar de ter bases matemáticas... Anteriores. E um dos conceitos abordados sobre o caos... É o efeito borboleta. Que eu já expliquei. Pequenas causas... Podem ter grandes consequências. Se já devem ter ouvido do efeito borboleta. Um bater de aço com a borboleta... Pode criar um... Furacão. Do... Longe. Longe. É. Do outro lado do mundo. E foi... Descoberto por Edward Downs... Num modelo climático. Ele fez um modelo baseado em três redenções. Que... Estranhamente... Simulava o clima muito bem. Na época, ninguém tinha conseguido... Fazer um modelo que... Que fosse tão verossimilhante. Da hora em que isso conseguiu. Os outros modelos acabavam sendo muito imprevisíveis... E bocos. E não refletindo o clima como ele é. Que ele é altamente imprevisível. Bem... Um dia ele teve que parar a simulação dele. E ele imprimiu o estado... Das células atuais... Pra poder depois colocar esses dados no computador... E continuar onde ele tinha parado. Ele fez isso. Quando ele colocou de volta... Ele viu que o... O clima dele... O planeta dele... Tomou um rumo completamente diferente. E ficou se perguntando. Ele achou que ele tinha errado. Achou que tinha um problema na máquina. Estou ali. Quando ele percebeu... A impressora só imprimia até o... Quarto dígito. Enquanto o computador calculava até o sexto. Ou seja... O que isso significa? Essa pequena diferença de... Zero vírgula zero 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 zero... X... Um pouquinho... Dez ao menos seis... Dez ao menos seis... Fez o clima mudar completamente. E o que isso significa? Significa que uma coisinha muito, muito pequena... Podem ter efeitos muito grandes. Na época satirizaram ele. Falaram... Não! Se você estiver certo... Bater de asas de uma borboleta... Pode causar um tsunami... Um... Furacão... Bem... O fato é que ele estava certo. E isso mostra o efeito cadeia... E no jogo da vida... Isso é bem claro. A mudança de uma célula no jogo da vida... Pode até integrar as consequências. Eu preenchi com 50% aleatoriamente. Agora vou pegar esse sistema... Copiar em um lugar meio longe... Para que eles não interajam. Por exemplo aqui... Um bate no outro. Só que aí eu vou tirar... Uma célula. Eles são super iguais... Com uma célula diferente. É isso? Exatamente. Tem um borboleta na... Da direita. Exatamente. Acho que ele... Tirou a borboleta da direita. A presença de uma... Pessoa, por exemplo... Lá gentil de vocês mesmos... No universo pode fazer toda uma diferença. Pode. É o lado humanístico da coisa. É o lado humanístico da coisa. Mas cuidado para não espirrar. Bem... No vinho... Aconteceu isso. Podem ver que... São bem diferentes. Após outros exemplos... Mas eu acho que o vinho tem pouca capacidade. Bem... Então... Um pouco que existe sim... Efeito borboleta no jogo da vida... E que... Isso é bem claro. Agora a gente pode transitar dos fractais. Os fractais... Como havia dito... São... Imagens... Com área não definida. São curvas... Sem tangente. E... Essencialmente os múltiplos matemáticos encontrados no... No século 19... São... Fractais. O que eles perceberam é que... Que os fractais se aplicavam à realidade. Tem vários casos em que se pode ver fractais. Um deles é... Uma árvore, por exemplo... Ah não. O problema é falar mais sobre os fractais. A principal característica de um fractal... É a autossimilhança. Ou seja... Se você der azul... Vai ficar parecido com a área de espontade azul. Se der mais um ainda... Vai ficar parecido com o que era antes. Em todas as escalas que você olhar... É... São parecidos. Às vezes eles são bem parecidos. Às vezes eles são parecidos na essência. E... Uma árvore, por exemplo. Se você der azul... Pegar um galho... Você vai ver que o galho... Pode ser um árvore. Se você plantar aquilo e pensar que a árvore é grande... Pode ser um galho. Os vasos sanguíneos... Eles vão se diluindo e cada vez menor. Se você pegar os capilares minúsculos... Eles vão estar expostos de maneiras parecidas com... Os principais veias. Mesma coisa com uma nuvem. Se você for dando zoom... Ela vai estar sempre naquele formatinho assim. Ou... Um raio. Você não consegue... Dizer que... Que tamanho é... Olhando a sua imagem. Porque... É... É... Tem alguma semelhança. E isso é... É a mesma coisa... Da ocorrência de evento em todas as escalas. A questão é que um é... Gráfico. A gente tem dois casos gráficos. Aqui ó... Se você pegar esse triângulo... Ele é completamente igual a esse. Se você pegar esse triângulo... Ele é completamente igual a esse. Completamente igual a esse. Completamente igual a esse. Completamente igual a esse. Aqui essa imagem fractal clássica. Se você der zoom aqui... Vai ser muito parecido com isso. E aqui um caso... De... Fractalidade estatística. Onde... Você pega essa curva e coloca ela aqui. Daí você pega cada... Trecho e coloca uma dela. Então você vai ter... Tractalidade estatística. Isso significa que... Alguma coisa acontece em todas as escalas... É... Da mesma maneira. Só que com uma escala menor... Mais vezes. E uma escala maior... Menos vezes. Esse é o caso do terremoto. O terremoto ele... Tanto que a escala Richter... Ela é exponencial. Cada ponto na escala Richter... São... Dez vezes mais forte do terremoto. E... Um terremoto de... Intensidade sete... Acontece dez vezes mais... Que um terremoto de intensidade oito. Que acontece dez vezes mais... Que um terremoto de intensidade nove. E que acontece... E você pode dizer que relaxa. Então pequenos tremores... Acontecem muito. Grandes tremores... Acontecem pouco. E... Eu tava... Querendo... Comprovar... A fractalidade... Que junta a vida. E... Eu não consegui comprovar gratuitamente. Tá? Depois eu falo mais sobre isso. Mas eu... Pensei... E ao longo do meu processo... Eu tive... Querendo... Achar a fractalidade... Só que eu não sabia como. Não sabia como. Do que eu precisava. Das populações... Vidas... A diversidade dinâmica... De populações. Só que eu não consegui encontrar... Uma maneira de obter esses dados. Até que dois meses atrás... Eu... Comecei a aprender a programar. E o professor Digão... Me desafiou a fazer o jogo da vida. Nessa linguagem. Que é Python. Que é uma linguagem super fácil gente. Se vocês quiserem programar... Comecem com Python. E eu fiz um programa em Python. E... Ele gera um padrão aleatório. Com x por cento de preenchimento. Isso só eu me defino. E então executa as regras do vídeo. Do jogo da vida. Retornando o número de células vivas... A cada geração. O engraçado... É que é exatamente... Isso que um... Um cientista do caos faz. Programas que... Que tem um certo algoritmo. Que executam certas coisas. E geram... Dados ou imagens que são analisadas. É... Essa é só uma foto do programa. Só pra vocês verem. E... É assim que ele se parece. No caso... Eu pedi só dez gerações. Mas geralmente ele não. Ele está com trezentos. E essa é a população viva no final de cada geração. E com isso... Como um bom cientista do caos... Eu gere gráficos. Da dinâmica populacional. Esses gráficos... Eles partem de padrões idênticos. E... Isso daqui... É um recorte de cinquenta células por cinquenta células. Isso daqui... É um recorte do mesmo padrão. É um recorte do mesmo. Tipos... Na 이거... Eu sei a minha vez. É uma que isso está aqui. É um recorte do mesmo! Então pode ter colocado... Um mecanismo... Ou seja... É um levantamento aqui... Mais um... Pô... Qu tornado, né? Mas... Pode ter dadoимость... Então eu vou fazer um chocolate Pra quê vai abrir ela! Obrigado.